Então gente, vamos te explicar como funciona esse projeto que está à venda, tanto esse como vários que a gente tem em nosso mostruário. Quem quiser mais informações vai estar aí o contato, correto? Então gente, é o seguinte, algumas pessoas já tem visto nossa divulgação aqui na internet, tem dúvida e não sabe o que é e nem como funciona. Então gente, esses que a gente está mostrando aqui na internet são projetos editáveis, After Effects. No caso você tem um torneio de futebol, você quer fazer aquela abertura bacana, a gente vai personalizar, como vou estar mostrando aqui esse de amostra. Então, o que acontece? Você vai ver aqui, nessa parte aqui, onde tem suas informações, correto? Você vai colocar as suas. Eu estou deixando esse aqui de amostra, para vocês tirarem dúvida. Porque tem pessoas que tem dúvida, não conhece, vê a divulgação e não sabe o que se trata. Então, é isso aqui, a gente vai pegar esse projeto e vai deixar personalizado com a sua logo, com a sua informação, com as suas informações. Temos esse, temos vários outros projetos, a gente vai divulgando na internet. Quem quiser adquirir um projeto desse aí, que a gente está mostrando, fica a partir de R$ 80,00. Só que a gente personaliza, como eu estou te mostrando aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse lugar tem suas informações, aqui pode ser informações que você quiser. E desse outro lado, pode ser sua logo, entendeu? O que você quiser fazer, nessa parte vai. E vai ser uma abertura para o seu programa esportivo, seu, né? Que vai com as suas informações, vai com a sua logo. Essa que está aqui, é o modelo de amostra que a gente coloca para o pessoal ver o trabalho. Mas quem tiver alguma dúvida, quem tem contato com a gente, quer dar mais informação. Mas é mais ou menos isso, né? Quem quiser ver outros projetos, que queira comprar para um torneio, você está tendo um torneio de futebol amador, a gente também faz nessa linha, né? Vai entrar seus escudos, eu tenho outras opções, que tem como colocar os escudos, o gramado, a data, a hora. Tem várias coisas bacanas. Essa aqui mesmo é para a abertura, né? Tanto para a live do Facebook, tanto para o YouTube, canal, quem tem conteúdo. Essas aberturas são profissionais, na linha profissional. Mas, se você quiser mais informações, é só entrar em contato com a gente aí, tá ok? Mas, se você quiser mais informações, é só entrar em contato com a gente. Então, se você quiser mais informações, é só entrar em contato com a gente.